Em vídeos anteriores estudamos o empirismo e vários filósofos que representaram esse pensamento, como Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, David Berkeley e John Stuart Mill. Para os empiristas, todo conhecimento é proveniente da experiência sensorial, ou seja, do nosso contato com o mundo. Assim caberia à mente o papel secundário e até automático de organizar a informação obtida pela experiência. Nesse vídeo, conheceremos de forma resumida o que defende o racionalismo, uma corrente filosófica antagônica ao empirismo. Para os filósofos racionalistas, algumas ideias são inatas, quer dizer, nós já nasceríamos com elas. Além disso, o papel da mente na percepção e na organização da informação obtida pelos sentidos seria muito mais ativo do que aceitam os empiristas. Por fim, os racionalistas sustentam que muitos estados mentais e processos psicológicos são inconscientes. A mente para os racionalistas não apenas organiza e armazena informações na memória. Ela também atribui significados que essas informações não teriam de outra maneira. Para os racionalistas, existem estruturas, operações e habilidades mentais que são inatas, e nós utilizamos esses recursos inatos para analisar as informações que nos chegam pelos sentidos. Além disso, os racionalistas entendem que existem conhecimentos sobre o mundo que não podem resultar apenas da organização automática das nossas experiências. elas resultam da dedução lógica, análise e argumentação. Ou seja, a informação oferecida pelos sentidos precisa ser digerida por um sistema racional para que certos tipos de conhecimentos possam ser descobertos. Note que os racionalistas se preocupam em entender como funcionam os mecanismos, habilidades ou faculdades mentais que processam os conteúdos que constituem os nossos pensamentos. A moralidade humana, para os empiristas, é resultado da experiência, da memória, do associacionismo e do hedonismo, que, em poucas palavras, seria a busca instintiva de obter prazer e se evitar a dor. Para os racionalistas, entretanto, existem motivos racionais segundo os quais certas ações e pensamentos são percebidos pelas pessoas como mais adequados do que outros. Quer dizer, o comportamento moral seria resultado da compreensão e adoção de certos princípios morais. Por exemplo, se alguém está dirigindo um veículo a 60 km por hora em uma estrada cuja velocidade máxima é justamente essa, tal comportamento seria resultado da compreensão da legislação e da decisão de não violar essa legislação. Mesmo que a pessoa queira apenas evitar as más consequências de não seguir a lei, ainda assim, existiria aí um processo de análise e reflexão que precederiam a adoção do bom comportamento no trânsito. Lembra que já estudamos os métodos indutivo e dedutivo? Bom, os empiristas enfatizam a indução e o método experimental. Os racionalistas, por sua vez, enfatizam a dedução e as ciências exatas como a matemática e a geometria. Já estudamos os racionalistas Descartes e Spinoza em vídeos anteriores. No próximo vídeo, estudaremos o pensamento de Leibniz.